Sejam todos muito bem-vindos à nossa collab de hoje com o Hugo Lins, que vai entrar daqui a pouquinho. Se você está assistindo a gravação, fique, porque vai ser incrível. Eu estou aqui num cenário nada usual, depois eu explico onde eu estou. Olá, já vi o Lins Hugo entrando aqui. Bora lá? O Hugo, quando ele estiver aqui ao vivo comigo, estou muito, muito feliz, muito honrada dele ter aceito, dele estar aqui. Bonjour, Igor. Tudo bem? Oui, et toi? Tudo bem? Tudo certo. Bonsoir. Bonsoir. Você prefere que a gente... Vamos começar em português, a gente vai aquecendo os motores e quem sabe depois a gente passa para o francês, Igor. Vamos começar no português, pelo amor de Deus, porque o meu francês está super, super enferrujado. Ah, mas você está no lugar certo para desenferrujar esse francês aí. Igor, primeiro eu queria te agradecer, te dar as boas-vindas aqui e te agradecer realmente muito porque é uma grande oportunidade ter você aqui para compartilhar a sua história, para compartilhar a sua trajetória dentro da diplomacia. Tem muita gente que me segue que gostaria de ser diplomata, de prestar o grande exame lá da diplomacia e ficam perdidos, né? De como fazer. Tem pouca informação, pouca gente que fala sobre esse assunto. Então, muito legal que você produza esse material para quem tem interesse no mundo da diplomacia. Conta um pouquinho aqui para todo mundo, quem é o Hugo? De onde exatamente você é? Onde você está hoje? Muito bem. Eu, primeiramente, agradeço demais o convite. Muito legal. Até quando eu divulguei a live com você aqui nos meus stories, muita, muita gente comentou assim, ah, adoro ela, muito legal que você vai fazer essa live com ela. Então, realmente, você tem mais stories por aí. E, assim, obrigado por estar dando esse passo aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre a carreira diplomática, a diplomacia aqui no seu perfil, que tem tudo a ver, né? A gente vai falar um pouco sobre o francês. O francês é uma das principais matérias, né? Uma das matérias que é cobrada na prova e a língua da diplomacia, como você mesmo falou historicamente. Mas, antes, para localizar um pouco o pessoal, eu sou o Hugo, prazer. Eu sou de Recife, Pernambuco. Cresci em Recife, estudei, fiz faculdade, fiz direito na Universidade Federal de Pernambuco. Fiz a prova do Instituto Rio Branco, né? Que a gente chama, a prova do concurso de admissão à carreira diplomática. Em 2011, entre 2009 e 2011, eu me preparei pra prova, foram dois anos de estudo, e passei no concurso em 2011. Aí fiz um tempo no Instituto Rio Branco, que foi, acho que, o período que eu mais estudei francês, porque lá a gente tem, a gente pode falar um pouquinho mais disso lá pra frente, a gente tem uma preparação das línguas dentro do próprio curso de formação da Academia Diplomática. E depois trabalhei um tempo no Ceremonial em Brasília, que Ceremonial, basicamente, é uma divisão do Ministério em que a gente organiza as visitas das autoridades estrangeiras ao Brasil e também as nossas visitas ao exterior. Então, também tive que usar um pouquinho de francês durante as experiências do Ceremonial. E, desde 2017, eu tô aqui no Consulado do Brasil, em Londres, onde eu exerço atualmente a função de consul adjunto do Brasil no Reino Unido. Uso pouco francês hoje, né? Porque minhas funções são mais junto aqui ao Reino Unido, então uso muito mais o inglês. Mas não há dúvidas da importância do francês na carreira diplomática e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui. Incrível! Que legal! Primeira pergunta que eu tenho pra te fazer, que eu imagino que tem a gente aqui que tem essa pergunta da cabeça, é quem pode ser diplomata? Basicamente, é muito mais gente do que as pessoas normalmente acham, né? Lá no Edital, que é publicado anualmente, ele muda muito pouco. Historicamente, ele sempre é muito parecido. E tem lá os requisitos certinho, mas qualquer pessoa maior de 18 anos que tenha em dia suas obrigações eleitorais e militares, né? No caso dos homens, seus direitos, enfim, de tomar posse, ter uma graduação, que pode ser em qualquer área. Então, não precisa você ter sido formado em Direito ou Relações Internacionais, como muita gente acha. A gente tem colegas que são engenheiros, que são médicos, que são... que vêm de diferentes áreas, né? Então, é uma carreira muito diversa quanto à formação dos integrantes. E a mais difícil delas é ser aprovada no concurso, que aí realmente é onde o funil aperta, né? Porque no concurso que eu fiz em 2011, por exemplo, éramos mais ou menos 7, 8 mil candidatos para 26 aprovados. Então, é algo que realmente a gente precisa estudar muito. É uma prova muito difícil. Muitas vezes as pessoas demoram alguns anos para passar. Eu demorei dois anos de preparação, mas tem... É pouco, né? Dois anos, porque eu venho. A gente que prestou, assim, quatro anos, cinco anos, às vezes nem passou. Isso, isso. Eu conheço gente que ficou até mais tempo e conseguiu, gente que passou mais tempo e não conseguiu. É muito... assim... Mas também tem gente que se prepara durante a graduação, por exemplo, e logo depois já passa de primeira. É muito... é difícil você dizer que existe um padrão, né? Assim, todo ano o pessoal aprovado divulga um guia de estudos, né? Com o perfil da turma aprovada no ano anterior. E a média dizem que é mais ou menos de quatro a quatro anos e meio de estudo, assim, dos aprovados. Então, você foi super bem. Dois anos. Foi bem legal que eu consegui passar meio rápido. E, enfim, estou super feliz hoje em dia na carreira. Então, vamos lá. O que cai nessa prova? Como chama a prova e o que cai nela? A prova é o concurso de admissão à carreira de diplomata, conhecida carinhosamente pelos estudantes como CACD. E aí muita gente se confunde nas siglas, né? CACD é o concurso, é a prova do concurso. E RBR, que muita gente fala, Instituto Rio Branco, é a Academia Diplomática Brasileira. É um curso de formação que a gente faz depois de passar na prova do CACD. Então, a gente faz o concurso, aprovado, toma posse e aí passa um ano e meio ainda depois de tomar posse, antes de começar a trabalhar, fazendo esse curso de formação no Instituto Rio Branco. E aí o que é que cai na prova do CACD? São algumas matérias. Geografia, História, Política Internacional, Economia, Direito, com ênfase em Direito Internacional e Direito Constitucional, e as línguas, que aí muita gente se pergunta quais são as línguas. Português, né? Obviamente, porque a gente está fazendo a prova para diplomata brasileiro, inglês, francês e espanhol. Então, para ser um diplomata brasileiro, a gente tem que ser aprovado nas provas de todas essas três línguas estrangeiras. Então, na verdade, você tem que ser poliglota. Para você ser diplomata, automaticamente... Não sei ser poliglota, mas mais ou menos, me conta aqui, qual que é o nível de francês, por exemplo, que você tem que ter para se aprovar? Pois é, essa é uma pergunta que muita gente se faz, Elisa. E até a gente costuma... Eu costumo ter alguns alunos de mentoria, de orientação para o concurso, e o pessoal fala, não, você tem que falar perfeitamente as três línguas e tal. A primeira coisa que é importante a gente ter em mente é que a prova, ela não tem atualmente prova oral. Já teve no passado, lá, enfim, nos anos 90, acho que começou nos anos 2000, mas atualmente a prova, ela é só escrita. Então, você tem que entender o que é que a prova quer de você e aprender a fazer a prova. Aprender a falar francês, aprender a falar espanhol, você... É outra história, né? É outra história, né? Mas, assim, a gente costuma dizer que a prova de inglês, ela tem um nível muito mais alto, ela cobra uma redação, tradução, versão, resumo. Enquanto as provas de francês e espanhol, elas costumam mudar um pouco, mas atualmente ela cobra que a gente faça uma tradução de um texto, de francês e de espanhol para o português, e um resumo de um texto que eles dão lá na prova. Então, não precisa fazer uma redação, não precisa fazer a versão, que muitas vezes é o mais difícil, né? Você passar... Sim, é mais complexo, né? Então, a gente costuma dizer que o nível de espanhol e francês é um pouco mais intermediário, o nível de inglês é o nível mais avançado. Tá, legal. Duas coisas. Primeiro que eu estou de filtro, tirei o filtro agora, por isso que minha imagem mudou. É, tranquilo. Esse Instagram, pelo amor de Deus. Agora, segunda coisa, você falou uma coisa muito interessante, né? Você falou assim, a gente não é que você precisa saber falar francês, você precisa saber passar na prova. Isso. E isso é uma coisa bem interessante para quem precisa passar exames de proficiência no francês de modo geral. Por exemplo, o DELF, o DALF, o TCF, o TCFQ. Então, quem quer morar no Canadá, quem quer ir para uma universidade na França, quem quer conseguir a nacionalidade francesa, suíça, belga, canadense, enfim, vocês precisam passar exames de proficiência. E aí as pessoas ficam muito enganadas de que elas precisam falar francês como elas falam português. E primeiro, assim, para esses exames, para esses objetivos, tipo, morar no Canadá e esses que eu falei, normalmente o nível exigido é o nível que a gente considera B2, né? O B2, assim, foca no B2, porque pouquíssimos lugares vão exigir de vocês o C1 e poucos lugares vão aceitar o B1. Então, o foco de quem quer passar em um exame de proficiência sempre tem que ser o nível B2. Você sabe me dizer mais ou menos o nível ou não? Não saberia. Eu fico meio perdido. Eu fico meio perdido nessas letrinhas. Eu nunca sei. Mas é isso, assim, eu acho que tem tudo a ver com o que você falou. Eu acho que as pessoas se preocupam muito, às vezes, de que tem que saber perfeitamente a língua para passar no Rio Branco e tal. É importante. Se você tiver um conhecimento anterior, souber falar, isso vai ser natural para você na hora de fazer a prova. Mas já falando um pouco até da minha experiência pessoal, né? Quando eu comecei a preparação, eu sabia bem inglês, ou pelo menos eu tinha estudado inglês durante boa parte da minha infância e adolescência. Eu tinha um bom conhecimento de espanhol porque durante a faculdade eu fiz um ano de intercâmbio na Espanha. Então, fiz um período da minha faculdade em espanhol, voltei para o Brasil e resolvi que ia tentar a prova de diplomata. Então, a língua que eu estava mais fresca na cabeça era o espanhol. E francês, eu nunca tive uma formação de francês. Eu nunca estudei francês na infância. E já teve períodos em que não eram obrigatórias essas três línguas. Eu acho que ali em 2007, 2008, você podia escolher uma terceira língua. Então, nem todas elas eram obrigatórias. Mas desde 2009, se eu não estiver enganado, são essas, além do inglês, o francês e o espanhol obrigatório. Então, foi uma época que eu falei, caramba, eu tenho que tentar aprender um pouco de francês. Aí, comecei a ver o que eu precisava fazer. Aí, me mudei para Brasília, prestava concurso na época, saí de Recife para Brasília. E falei, não, vou entrar num curso de francês para eu ter alguma ideia. Aí, me matriculei no Instituto de Idiomas da UNB, em Brasília, que é a Universidade de Brasília. E comecei a fazer francês assim, do zero. Tipo, o básico, os pronomes, enfim, cores, coisas bem gerais, assim, do francês. Fiz seis meses desse curso, mas eu parei e falei, eu acho que eu estou perdendo tempo. Eu acho que não é exatamente a preparação que eu preciso ter para o CACD. Eu vou estudar outras coisas, porque eu acho que eu estou muito para trás. Então, foquei um pouco nas outras matérias e tal. E deixei o francês um pouco em banho-maria, assim. Aí, quando eu vi que eu estava realmente com chance de passar na... com chance de passar na primeira fase, que estava indo bem e tal, aí eu falei, não, vou achar um professor particular que conheça da prova e que me diga exatamente o que eu tenho que fazer para poder aprender a fazer a prova. Aí eu achei um professor particular em Brasília, o nome dele é Francisco, eu nem sei se ele ainda dá aula para o CACD ou não, mas ele já tinha preparado outros candidatos que foram aprovados no CACD. E aí a gente teve uma aula particular, era duas vezes na semana, se eu não me engano, e ele começou a pegar... Focado na prova, aquela gramática básica, vocabulário que podia ser importante. E, na época, Elisa, a prova de francês do CACD era diferente da prova atual. Na época, ela era um texto de interpretação, é um texto que a gente tinha que ler e tinha que responder dez perguntas de três a cinco linhas, como se fosse uma interpretação de texto parafraseando o que estava no texto. Então, basicamente, você tinha que ter uma boa capacidade de leitura e compreensão, né, em francês. Então, para a gente é um pouco mais fácil, até por ser uma língua que tem um pouco... Política no latim, né? Exatamente. Então, você consegue entender muita coisa e construir umas estruturas de frase que você conseguisse meio que captar o que está no texto e responder aquilo ali com outras palavras. Então, foi isso que eu aprendi a fazer. Muito interessante, porque, na verdade, eu não sei se continua sendo assim depois que você me fala, mas, na verdade, é uma prova focada no mais importante, que é na comunicação. Exatamente. Não é uma prova bonita assim, qual é o complemento de objeto, não sei o que lá. Meu, eu caguei para isso. Tipo, o que importa? Imagino. Seja você conseguir comunicar com as pessoas dos países nos quais você vai trabalhar. Exatamente. E as pessoas dos países dos quais você vai receber gente. E, às vezes, as pessoas ficam muito perdidas. É muito interessante o que você está falando, porque as pessoas acham, de fato, que precisam virar uns experts de gramática. Quando nem a nossa própria língua, a gente não é, né? Exatamente. A gente fala errado, mas a gente não é que todo mundo fala errado, mas a gente fala com erros gramaticais que, da nossa própria língua, imagino que você precise, como diplomata, escrever corretamente, etc. Mas, em outras línguas, tipo, você não vai saber falar todas as línguas do mundo. Hoje em dia, quantas línguas você fala? Eu digo que eu tenho noção de cinco línguas. Português, né? Minha primeira língua, obviamente. Atualmente, eu ainda considero espanhol a minha segunda língua, por toda a experiência que eu tive quando eu era mais novo, inglês. E eu estudo russo atualmente. Eu já faço russo há três, dois anos e meio, mais ou menos. Por que russo? E eu costumo dizer que eu acho que, considerando o tempo que eu estou estudando russo, o tempo que eu parei de estudar francês, meu russo já está melhor do que meu francês, sem brincar. Eita! É. Mas por quê? Porque quando a gente passa na prova do CACD, dentro do Rio Branco, a gente estuda inglês, francês e espanhol. Eu queria falar um pouquinho disso, que tem uma história boa no começo do Rio Branco sobre francês. Mas a gente tem que escolher uma quarta língua estrangeira. E aí, é entre russo, árabe e chinês, que são as outras línguas oficiais da ONU, né? A ONU, como você sabe, tem essas três línguas, inglês, francês e espanhol, e essas outras três que eu citei. Então, a gente tem que escolher uma outra entre essas. E eu escolhi russo na época, estudei um pouco de russo. E achei super interessante. Hoje em dia, eu estudo, porque, enfim, pode ter a ver com meus planos futuros, né? Enfim, acho legal. Que massa! Deve ser bem complexo. E é legal, né? Que você tenha que escolher uma dessas outras três, que são línguas que têm um alfabeto diferente, que aí, sim, é bem diferente. O aprendizado deve ser outra história, né? Porque se você for pegar o que você fala, que são as mesmas que eu falo, a gente, às vezes, não sabe. Vou pegar o espanhol, que eu tenho uma história um pouco parecida com você, que eu também aprendi espanhol morando fora. No meu caso, eu morei três anos em Buenos Aires. E a gente, muitas vezes, não sabe falar algo, mas você vai aprendendo, quando você foca na comunicação, você vai aprendendo a dizer um pouco, quase que intuitivamente, aquilo que você está aprendendo. Não tanto por tradução, palavra a palavra, mas, sei lá, você, tipo, pega uma lógica da língua e tenta falar. Às vezes, faz setas, às vezes, é errado. O que importa é que você está com foco na comunicação. Eu contei, acho que foi ontem, que quando eu morei em Buenos Aires, ah, não, eu contei para os meus alunos, só, para os ativadores. Quando eu morei em Buenos Aires, a minha melhor amiga, o pai dela, me chamava de cansativo, cansativo, porque eu falava, ah, não sei o que, é esse cansativo. E eles riam, riam, e eu demorei, tipo, meses para descobrir que a palavra cansativo não existia em espanhol. E era cansador. Então, assim, era uma coisa da lógica da língua mesmo, que eu ainda não tinha incorporado. Mas aí ficou o meu apelido para o pai dessa minha amiga para sempre de cansativo. E aí, imagino que com o russo seja bem impossível fazer isso, né? Porque, tipo... Não, é engraçado. No espanhol, por exemplo, às vezes, eu deixava de falar alguma palavra, porque eu falava, não, não sei como é que é ser espanhol. E perguntava depois como é que essa palavra era igual ao português, assim. Então, às vezes, a gente deixa de usar porque no russo não tem nada que você faça intuitivamente, né? Porque tudo é muito diferente. É engraçado até porque tem muita gente que fala que a forma como soa, a forma como as pessoas escutam o russo e o português é parecido. Apesar das línguas não terem nada a ver. Tipo assim, um inglês escutando um russo falando, ele fala que soa muito parecido com o português. E aí, por isso, às vezes, que muita gente fala que meu russo sotaque, meu accent, meu acento em português, porque talvez tenha muitas coisas no som da língua que sejam parecidas. Mas o alfabeto e a gramática é tudo diferente, assim. É absurdamente diferente. Maravilha! E como eram as suas aulas de francês dentro do Rio Branco? Aí é legal, né? Porque, assim, só para terminar a parte do concurso em si, eu fiz a preparação na hora que eu cheguei lá para fazer a prova. A prova de francês só cai na última fase. francês e espanhol e vale 50 pontos a prova. Eu morria de medo de, de repente, fazer uma prova de francês muito ruim e a prova de francês me tirar das vagas ou eu não passar no concurso por conta do meu desempenho de francês. Mas eu tirei uma nota que foi mais ou menos 30 de... 50. Então, não foi uma nota ruim. Foi uma nota, assim, que não foi uma nota maravilhosa, mas me manteve dentro das vagas, né? Então, eu consegui passar, beleza, cheguei no Rio Branco. Aí no Rio Branco a gente vai ter de novo, né? Vai ter aulas das matérias de línguas. Quando eu cheguei no Rio Branco, no primeiro dia de aula, os professores, os professores de francês estavam fazendo um teste de nivelamento, porque a ideia era como a gente, nós éramos 26 alunos que entramos com níveis diferentes, eles iam dividir em dois grupos, num grupo mais iniciante e um grupo mais avançado. E aí a ideia era entrar na sala, ter um pouquinho de conversação para poder ver em que nível a pessoa ia ser encaixada. E aí eu lembro de entrar na sala e aí a professora começou, saluz, salva, e aí eu, professora, pode me colocar no nível mais iniciante porque eu aprendi a escrever e a fazer a prova, mas eu não sei falar francês. E assim eu fui para o nível mais iniciante, comecei a fazer as aulas do Rio Branco e contratei uma das professoras do Rio Branco que eu tinha gostado bastante como minha professora particular. Aí eu comecei, além das aulas do Rio Branco, a fazer aula particular de francês e aí foi quando o meu francês realmente deu uma decolada para eu poder me virar. E por que você fez isso? Por que você resolveu ir além das aulas? Porque eu imagino que as aulas do Rio Branco deviam ser relativamente boas porque o objetivo é que eles precisam que as pessoas falem francês. Mas por que você sentiu a necessidade de ter mais francês? Exatamente porque a diferença do meu nível de inglês e espanhol para o francês era muito grande. E eu tinha certeza de que os francês iam ser muito importantes ao longo da carreira. Porque a gente tem vários países que são francófonos, porque várias organizações você precisa do francês. Então eu sentia esse meu déficit em francês em comparação com o inglês e espanhol e eu achei que eu tinha que dar esse gás para poder chegar num nível parecido das outras. E aí esses dois, um ano e meio, dois anos de Rio Branco em que eu consegui fazer bem francês, eu realmente evoluí bastante. Foi uma coisa absurda. E você sente, não sei, existem pessoas que são diplomatas mas que falam mal e porcamente francês? Existem, por exemplo. Não, para você porque você vai se julgar, você vai falar aí. Mas fora você. Não, existe, existe. como a prova de terceira e quarta fase na época que eu fiz era a quarta fase, ela é mais instrumental, as pessoas passam realmente com níveis bastante diferentes. E depende muito também da experiência que a pessoa vai ter ao longo da carreira. Eu tinha um amigo que não falava quase nada de francês, mas o primeiro posto dele foi embaixado em Paris. Então, enfim, começou a estudar mais, hoje em dia ele está há três anos em Paris e o francês dele já está maravilhoso. E tem pessoas que, no meu caso, por exemplo, eu tive meu primeiro posto aqui em Londres e o meu contato com o francês depois do Rio Branco foi assim, eu posso contar um pouquinho da experiência do cerimonial, mas foi bem reduzido depois, né? Então, isso fez com que, você sabe, né? Até porque você tem os ativadores aí, tudo que você fala aí, língua é, você manter a língua ativa na sua cabeça, você deixa de estudar e você perde o contato, vai esquecendo, não tem como. Total. E, bom, sua experiência no cerimonial, então, cerimonial é uma parte da diplomacia, tipo, alguns diplomatas ficam no Brasil pra cuidar da diplomacia tipo aqui dentro, assim, seria isso? Isso, tem. Os diplomatas, eles se dividem normalmente entre os que trabalham na Secretaria de Estado, que a gente chama, que é o Ministério, então, quando você, você já foi em Brasília ou não? Fui. Quando passa ali na esplanada dos ministérios, que chega ali no final, perto do Congresso, não tem ali o Palácio Itamaraty? Sim. E tem um anexo ali, então, aquele ali é o Ministério das Relações Exteriores, então, tem vários diplomatas que trabalham lá no ministério, assim como pessoas de outros cargos do ministério também, oficiais de chancelaria, assistentes de chancelaria, mas tem vários diplomatas que trabalham lá nas divisões, e aí, uma dessas divisões é o cerimonial, é um departamento, digamos assim, uma coordenação, que cuida desses assuntos que eu comentei com vocês, que é basicamente um cerimonial da República, do Estado brasileiro, é organizar, ficar em contato com as embaixadas estrangeiras para organizar visitas de autoridades estrangeiras ao Brasil, ou quando o nosso presidente ou vice-presidente vai para o exterior, a gente vai antes para poder organizar a parte logística daquela visita a outro país, então, basicamente, é um grande organizador de visitas presidenciais e ministeriais. Incrível, então, você deve ter te dado oportunidade para muitos países. Isso, fui para vários, antes até do cerimonial, tem uma história que é bem legal de contar, que foi durante o Rio Branco ainda, teve essa primeira história do Rio Branco de ir para a turma básica, evoluí, evoluí, fiz a aula particular, e aí em 2012 ainda, quando eu estava no Rio Branco, a gente foi emprestado do curso de formação para poder ajudar numa grande cúpula, porque isso acontece às vezes, quando o Brasil patrocina uma grande cúpula, como foi as Olimpíadas, a Copa do Mundo, e em 2012 a gente teve a Rio Mais 20, que é 20 anos após a Rio 92, que foi uma grande conferência no Rio de Janeiro, em que a gente teve a visita de chefes de Estado e ministros de vários países. Então, a minha turma foi toda para o Rio de Janeiro para poder ajudar na função que a gente chama de diplomata de ligação. Basicamente, é ser o ponto de contato daquela delegação estrangeira com o governo brasileiro e fazer essa ponte de tudo que eles precisarem, de todas as nossas informações da cúpula para eles. E eu morria de medo, exatamente porque francês ainda era a minha língua mais fraca, de que eu caísse para um país de língua francesa. Aí... Aí fiquei, por favor, por favor, não me coloque para o país de língua francesa, por favor, por favor. Na hora que saiu a lista, eu fui olhar, era um país que eu não sabia nem que língua falava, mas que língua falava? Francês, óbvio. Comores, é uma ilha perto de Madagascar. Olha que legal. E olha, você vai me ajudar, porque as pessoas não acreditam que francês é falado em todos os continentes, né? Como a França foi muito colonizadora, a Bélgica também. Então, realmente, assim, na Europa é fácil de falar, né? França, Suíça, Bélgica, Luxemburgo, Mônaco, que não é exatamente um país, é um principado, mas que também fala francês. Na África, muitos lugares. Muitos lugares, porque às vezes... É, e às vezes na África tem uma questão bem complexa, né? Que, assim, não é a língua materna das pessoas, mas é a língua oficial do país que une aquelas pessoas de línguas diferentes. Sim. Então, isso é uma questão bem complexa, geopolítica, né? Também. Exatamente. E, então, Comores, Comores, duvido que alguém que estava aqui e sabia que Comores se fala francês. É, na época nem eu sabia, eu fui pesquisar, coloquei no Google, assim, o que é que se fala em Comores? Aí tinha francês e árabe, eu falei, cara, eu vou ter que falar francês. E o presidente ficou uma semana no Rio de Janeiro, então eu fiquei de babá dele, tipo, indo para todos os lugares e tentando falar francês durante uma semana. Então, foi realmente um teste de fogo, assim. Incrível, muito legal. Que outros países você já foi onde se falava francês? Ou que você já teve algum contato, às vezes você não foi no país e o que você viu? Aí teve essa experiência da Rio Mais 20, aí depois, durante o trabalho no cerimonial, a gente tinha sempre várias visitas de países francófonos, lá em Brasília, vários países africanos. Em 2013, eu fui em 2014, eu tive a oportunidade de ajudar a organizar a visita do presidente francês ao Brasil, do François Hollande, na época. ele foi para São Paulo e tal, eu fui para São Paulo para poder organizar a visita. Fui para alguns lugares que a gente fala francês, mas o que mais me marcou foi em 2015, novembro de 2015, eu fui para Paris para organizar a visita da presidente do Brasil na época para a COP21, que foi em Paris, que foi aquela grande conferência do clima, que algumas pessoas podem ter lembranças, que teve em Copenhague, teve em Paris. Então, foi também um lugar que eu cheguei lá e você sabe que os franceses não gostam muito de falar e de negociar em inglês. Então, eu tive que colocar meu francês para a prova também lá em Paris e, enfim, consegui me virar. Que massa. Agora, você está morando em Londres, você falou há quantos anos? Três? Estou há três anos e três meses agora. Eu cheguei aqui em outubro de 2017. E como funciona? Já estou na minha reta final. Isso. Explica um pouco para as pessoas como funciona a vida de um diplomata. Quantos anos você pode ficar em cada país? Você escolhe livremente o país? Como que é essa situação? É, é um misto, eu costumo dizer que é um misto entre o que você quer, porque você nunca vai ser obrigado a ir para determinado lugar e o que o ministério, que a administração do ministério quer também, porque você não vai, não significa que eu quero ir daqui para algum lugar e eu vou. Primeiro porque tem uma série de regras, tem a classificação dos postos em A, B, C e D, que a gente chama. Então, aqui eu estou num posto A, eu não posso, por exemplo, daqui de Londres ir para Paris, porque aí eu estaria indo de um posto A para um posto A e não pode. Você tem que mudar a categoria do posto, porque senão as pessoas gostariam de ficar o tempo todo só nos lugares que... Exatamente. Então, tem que ter essa rotatividade. E pode ser que você pleiteie um lugar e que tenha uma vaga, duas vagas e tenha dez pessoas querendo ir. Então, a administração em Brasília que resolve. Mas, normalmente, você coloca, eu coloco, saindo daqui, no próximo... Ou esse ano, eu coloco, tipo, minha primeira opção é tal lugar, segunda opção, tal lugar, terceira opção. Eu coloco uma lista de cinco, seis postos em ordem de prioridade e eles tentam acomodar de acordo com essa lista para onde eu vou. Então, se eu não quiser ir a um lugar que me designaram, eu posso sempre voltar para Brasília, nunca vou ser obrigado a ir para determinado lugar. O tempo médio em cada lugar varia. pode ser de dois a quatro anos. Normalmente, o mínimo que você fica é dois anos. Num posto A ou B costuma ser três anos e num posto C ou D, que a gente chama, a missão normalmente é de dois anos, prorrogável por mais dois. Então, você pode ficar até quatro anos. Mas, em média, eu diria que é uns três anos, de dois a quatro. Mas alguém tem vontade de ir para posto D? É, vontade talvez seja uma palavra muito forte, mas existem na carreira mecanismos de compensação para que os postos D possam ser interessantes. Então, normalmente, assim, eu sou atualmente, existe uma estrutura hierárquica na carreira, eu sou atualmente segundo secretário. Num posto D, eu posso ser comissionado até duas hierarquias acima. Então, eu posso ser comissionado conselheiro, que é um grau hierárquico maior na carreira. Você, normalmente, você consegue ter tempo para promoção mais rapidamente se você for para um posto D do que se você ficar só nos postos A. Então, a carreira, ela cria um pouco esses mecanismos de compensação para que exista uma lotação equilibrada entre as diferentes categorias de postos. Eu, como eu estudei no Colégio Francês aqui em São Paulo, os filhos de, São Paulo não é uma capital, então, não tem embaixada, mas tem muitos consulados, porque é uma cidade muito importante internacionalmente. Então, tem consulado de quase tudo quanto é país. E uma das minhas melhores amigas era a filha do consul belga. E aí, tem uma história rápida, assim, ai, gente, Amnésia, como chama aquele país? Esqueci o nome do país. A história, como é que se esquece o nome do país? Tenta me falar, adifica que eu tento ajudar. É um país árabe, tenso, com certeza é de... Líbano, Líbia. Líbia, Líbia, Líbia. Cara, ele ficou muito tempo aqui no Brasil, porque ele foi consul no Rio, ele foi consul em São Paulo, e eu não sei se ele abriu um consulado, eu acho que teve alguma história assim dele abrir um consulado em Recife, inclusive, que a mãe dela é recifense. e aí ele acabou indo pra... E aí ele virou embaixador na Líbia. Cara, ele chegou na Líbia, teve aquela revolta, revolução, não sei como é que eles chamam também, não me lembro mais o nome. Do Kadhafi, né? Do Kadhafi. Isso. Mas foi assim, sei lá, três, quatro meses depois que ele chegou. Entendi. que ele foi evacuado. Tipo, todo mundo foi tirado do país, esperar todos os belgas saírem do país pra ele poder sair. Enfim, você tá falando essas coisas de posto A, posto B, posto C. Você lembrou disso, né? Líbia deve ser D. E você devia ter muito, muito, além dela, alguns outros filhos de diplomata, enfim, porque... Sim, eu não me lembro, com certeza na escola tinha, mas assim, no meu ano eu não me lembro. Meu irmão acho que também foi amigo de outro filho de cônsul belga. Cônsul francês, suíço, eu não me lembro, mas com certeza eles estudam na escola francesa, porque a língua deles é o francês. A França tem escolas em quase, assim, nas principais cidades do mundo. Acho que o meu irmão trabalhou muitos anos, trabalhou oito anos no colégio francês. E esses dias ele me falou o número, é tipo assim, a França tem 360 e poucas escolas no mundo que são do governo francês e são do Ministério de... São escolas que não pertencem, é muito louco, não pertencem à Educação Nacional, ao Ministério de Educação. São escolas que pertencem, são geridas pelo Ministério de Relações, de Relações, não, sei lá o que é estrangeiro, como é que fala? Negócio estrangeiro, relações exteriores, depende do país. Muito esquisito, imagina, que louco. Óbvio que eles respondem às indicações dadas pelo Ministério de Educação, mas é muito louco, porque eu sempre falo, minha mãe ficou puta outro dia que eu falei isso, se ela estiver assistindo essa live, ela vai ficar puta de novo, mas é uma ferramenta de colonização via cultura, não que colonização seja só ruim, cuidado com o que eu estou falando, colonização é bem complexa, mas é uma forma de você exportar a sua cultura e elevar o valor sobre uma cultura e um país e uma língua. Não é à toa que tem que ter uma criança francesa, que também pertence ao governo francês, enfim, são positivamente bem diferentes das que nós, brasileiros, conhecemos e adotamos, porque nem aqui dentro não é priorizada a língua portuguesa e a cultura brasileira. Então... Esse é um longo debate que vai nas outras lives. É, não, é melhor nem falar que a gente toma um café e estou brincando, mas é porque temas políticos sempre é complexo, né? Mas me fala uma coisa, e você tem colegas... Você falou que não usa o francês no seu dia a dia, assim, diretamente, mas acontece em situações em que você tem que falar francês? É, atualmente muito pouco, né? No dia a dia do trabalho aqui, mas porque eu tenho até alguns amigos, enfim, franceses aqui e tal, e aí falam pouco. E também porque eu estou muito perto, aqui o contato com Paris é muito próximo, né? Tirando esses períodos de coronavírus agora que não está fácil viajar, está tudo fechado, tudo em lockdown, mas um dos meus grandes amigos na carreira é esse amigo que está na embaixada em Paris. Então, acho que em três anos aqui eu já devo ter ido lá umas três ou quatro vezes, e aí sempre que eu vou eu fico na casa dele, e aí, enfim, é um contato com Paris bem constante. E, assim, falando um pouco até da importância do francês ou dos lugares que você falou, né? A gente tem vários países que são francófonos, tem várias embaixadas em países francófonos, e na Europa, né? Como, por exemplo, Paris, a gente tem quatro postos em Paris. A gente tem a Embaixada do Brasil na França, a gente tem o Consulado Geral, que a estrutura do consulado fica separada, para quem não sabe, mas o consulado normalmente ele cuida da comunidade brasileira, né? Essa parte documental de renovação de passaporte, assistência a brasileiros, registro de nascimento, casamento, enquanto a Embaixada ela cuida mais dos temas mais políticos, econômicos, de representação de um país junto ao outro. Então, a gente tem tanto a Embaixada quanto o Consulado, e a gente tem duas representações, missões internacionais lá, que é a representação do Brasil junto ao Unesco e a representação do Brasil junto ao CDE. Então, são quatro postos em Paris. Na Suíça, na parte francesa da Suíça, em Genebra, também é outro lugar que o Brasil tem quatro representações. A gente tem a representação do Brasil junto à ONU, que cuida mais da parte de direitos humanos. A gente tem a representação do Brasil junto ao OMC, Organização Mundial do Comércio. tem o Consulado Geral do Brasil em Genebra e tem a representação que cuida de desarmamento da parte de... Enfim, a Organização Internacional que cuida da parte do desarmamento. Então, a quantidade de postos, de embaixadas, de consulados, de missões do Brasil no mundo que ficam em países de língua francesa é bastante grande. Então, por isso que eu não tenho dúvida que, no momento, não. Eu estou aqui na Inglaterra, depois, tal, provavelmente eu vou para um país que não seja de língua francesa. mas, em algum momento na carreira, eu vou ter que voltar a estudar muito francês porque eu vou terminar servindo em um país que eu tenha que falar francês. E isso me dá muita alegria porque eu tenho vontade de voltar e, enfim, realmente falar francês. Muito interessante. Tenho duas perguntas bem... Uma meio polêmica e complexa. Tenho muita gente que me segue que mora em países de língua francesa e que, às vezes, está ilegal no país. Como que é isso? Aos olhos de... Obviamente, tipo... O que eu sei é quando alguém está ilegal no país, o consulado vai... O consulado não pode fazer nada. Não pode fazer milagre pela pessoa. É que são dois pontos que, na verdade, são diferentes. Uma coisa é a situação migratória da pessoa, do brasileiro, naquele país. Ou seja, no lugar onde ela está ou aqui no Reino Unido. que é um assunto que ela precisa tratar com as autoridades migratórias locais. No país. Com os britânicos, no caso onde ela... Ela precisa... Se ela for pegar pela polícia daquele país, ela pode ter um problema. Mas, assim, isso não muda o fato de que ela é uma brasileira. Então, para o consulado do Brasil, quem chega lá no consulado querendo renovar o passaporte, que é único e exclusivamente o documento de viagem. Não é o visto. O visto ela precisa ver com os britânicos aqui. Mas ela precisa renovar o documento de viagem. O consulado não entra em momento nenhum no mérito se ela está legal ou se está ilegal. Para a gente, ela é uma brasileira que precisa renovar o seu documento de viagem. Então, a assistência consular nos postos do Brasil no exterior é prestada independentemente da condição migratória que ela tiver naquele país. Interessante. E, assim, imagino que... Eu morei em Londres também. Eu não sei se você sabe disso. Eu morei um ano em Londres. A gente tem uns cruzamentos aí nas nossas histórias. Morei aí. Pois é, pois é. Mas falo melhor francês do que inglês. Mas o que eu ia falar é... Eu lembro que uma vez eu fiquei muito impressionada. Eu estava até com o Paulo que é o meu marido e a gente no ônibus conheceu uma brasileira que estava ilegal há oito anos. E a Inglaterra é muito chata. Vai falando que eu vou só tentar ligar a luz aqui. Rapidinho. A Inglaterra é bem... É um país que a polícia é muito a sério. Então, ela era muito louca porque o fato dela estar ilegal também fazia com que ela não se relacionasse com pessoas do país porque ela tinha medo e ela não falava inglês que ela morava há oito anos. E não é só pessoas que estão ilegais. Muitas vezes tem gente que entra aqui nas minhas lives que fala cara, eu casei com um português eu casei com alguém sei lá, um francês qualquer nacionalidade e fui morar na França e a pessoa fica só dentro da comunidade brasileira e portuguesa os portugueses são muito agregadores de brasileiros por aí e aí não aprendem a falar a língua. Eu sei que é uma outra situação completamente diferente mas você já deve ter encontrado pessoas às vezes que estão nessa situação e uma coisa que eu sempre falo é que vocês têm que buscar fazer atividades no país e eu imagino que um diplomata também tenha que tentar se inserir porque o mundo da diplomacia tem tanta gente que trabalha em um consulado em uma embaixada que vocês correm o risco às vezes de ficar um pouco fechados entre vocês mesmos. Isso é muito verdade. como se abrir e sair um pouco da nossa comunidade já que vocês estão escolhendo viver uma vida que é por aí então se abrir as culturas dos países onde vocês estão é uma busca grande. No fundo assim quando eu resolvi ser diplomata eu queria tentar seguir a carreira diplomática foi muito por gostar disso por ter tido essa experiência de ter morado na Espanha lá na faculdade até então eu nunca tinha saído do Brasil e aí eu pensei caramba adorei essa experiência de morar fora conhecer gente de todo lugar do mundo conhecer novas culturas o que é que eu posso fazer da vida para poder aliar ficar tudo para sempre exatamente e aí foi aí que eu comecei a pesquisar sobre o concurso do Rio Branco e resolvi tentar a diplomacia e o que você falou é totalmente verdade principalmente no consulado que a gente serve um público brasileiro a gente atende a comunidade brasileira aqui o pessoal que trabalha no consulado é brasileiro a gente está o tempo todo tratando com brasileiros então eu falo português o dia todo se você não fizer um esforço você consegue ficar o tempo todo numa bolha brasileira então eu gosto muito de sair de conhecer gente de outros lugares de fazer atividades que me forcem a entrar um pouco na realidade local aqui em Londres acho que Paris também mas aqui em Londres é um lugar que você se inserir na realidade local é difícil porque é muito internacional você consegue às vezes estar só com estrangeiros e não conhecer isso é legal de Londres você consegue realmente ver gente mas entrar na cultura britânica na cultura local é um pouco difícil então acho que todas as pessoas que estão nesse meio diplomático muitas vezes precisam fazer um esforço para poder para poder entrar um pouco na cultura local é e quando eu morei em Londres eu senti isso também o Paulo sempre fala você fala muito bem inglês como que fala tal palavra e às vezes eu não sei porque justamente o meu foco sempre foi a comunicação eu estudava numa escola internacional que tinha pessoas de 16 nacionalidades diferentes então assim eu não tinha tanta referência de ingleses eu tinha seis colegas ingleses no meu curso então eu falo bem inglês mas é isso que você está falando a gente não tem Londres eu acho que é mais forte isso ainda do que Paris acho que Paris é uma cidade um pouco mais bairrista um pouco mais enfim talvez também porque eu seja francesa então eu conheço as pessoas e sei como são os franceses mas eu acho que Londres é mais complexo esse meu colega que mora em Paris ele fala muito isso ele fala que Paris é uma grande cidade francesa mas é uma cidade francesa enquanto Londres é meio que uma grande cidade muito internacional assim até muito tipo assim quando eu saio com ele em Paris a gente vai numa festa vai numa balada as pessoas falam muito francês assim você percebe que tem muita gente de ir lá enquanto aqui em Londres às vezes vários que estão na torre de Babel cada um está falando em idioma diferente e cada um vestido de uma forma diferente cada um agindo de uma forma diferente isso também foi uma coisa que me impressionou muito em Londres e que em Paris tem também mas é menos forte mas então tem algumas pessoas alguém perguntou se o CACD é anual é anual todo ano tem faz muitos anos já que o CACD costuma ser anual o que mudou já de uns tempos para cá foi a quantidade de vagas teve um período ali entre 2006 e 2010 que foi quando eu resolvi porque eu vi que tinha muitas vagas falei acho que é possível o concurso tinha mais ou menos 100 vagas por ano o concurso que eu passei em 2011 foi o primeiro concurso menor depois dessas turmas de 100 então meu concurso teve 26 vagas e desde então de 2011 até hoje ele tem entre 20 e 30 vagas em média então 20 25 30 no máximo sempre e esse ano 2020 no caso ano passado especificamente foi um dos poucos anos que a gente não teve prova não porque por qualquer outro motivo que não tenha sido a pandemia o edital chegou a sair ali no meio do ano as provas seriam realizadas no fim de agosto em determinado momento decidiu se suspender e as provas não aconteceram até agora eu acho que eles estão esperando as coisas melhorar um pouco aí tem muita gente que começa aquele debate se vai ter dois concursos esse ano pra ser o de 2020 ou de 2021 se vamos juntar num só se aí não vai ter enfim aí eu não sei se aí quem resolve é o pessoal lá em Brasil só a quantidade me conta um pouco aqui porque você tem uma o seu Instagram você conta um pouco sobre como é ser diplomata então você tem mais gente interessada nesse assunto qual é o dia a dia de um diplomata e tal mas você também faz um trabalho de mentoria pra quem quer ser diplomata isso na verdade assim foi uma experiência muito típica de 2020 essa minha decisão de falar um pouco mais sobre a carreira diplomática no Instagram assim eu sempre tive meu Instagram desde 2011 2012 e sempre preferi deixar muito Instagram pessoal né eu sempre preferi deixar muito separado ali eu coloco coisas da minha vida pessoal mas eu sabia que muita gente que me seguia seguia porque queria saber como é que era a vida de um diplomata como é que era o que a gente fazia e tal e eu preferi sempre não falar muito disso aí quando foi no começo da pandemia eu tava com mais tempo em casa né e tal fazia meu trabalho mas ainda assim sobrava algum tempo e aí resolvi abrir aquela caixinha de perguntas e aí começou a chover perguntas sobre diplomacia carreira diplomática preparação como é que é e tal aí eu falei caramba um monte de gente tá querendo esse tipo de informação eu já tive do outro lado né eu sei como é que é difícil às vezes conseguir essas informações com qualidade e aí eu comecei a tratar cada vez mais desse assunto o pessoal começou a gostar e aí eu fiz essa migração pra poder falar um pouco mais sobre a carreira no Instagram também tem sido muito legal assim o pessoal tem gostado bastante e aí eu comecei também a fazer esse trabalho de mentoria e preparação atualmente eu tenho alguns alunos a gente tá com algum projeto aí pra final do mês não posso contar ainda mas a gente vai fazer um lançamento aí de uma novidade aí no mercado de preparação pro CACD então quem tiver interessado me segue aí fica ligado que a gente vai ter novidade aí até o fim do mês que legal ó então galera francês eu sempre eu gosto de usar uma frase que é o francês abre portas as pessoas às vezes acham que vão falar francês só pra ah porque é bonito porque eu gosto dos filmes porque eu aprendi na escola por razões x mas o francês eu tenho até uma amiga que eu não sei se ela tá assistindo a sala se ela vai assistir mas que estudou muitos anos pro Rio Branco acabou não passando e desistiu ela me falou ontem hoje de manhã que ela desistiu e ela eu falei pra ela mas pensa que todo o tempo que você estudou pro Rio Branco pelo menos você aprendeu a falar francês porque ela fala super bem né então e aí o francês não para em si mesmo não é só pra você passar numa prova não é só pra você fazer pontos com as pessoas pra você conseguir se comunicar pra você conseguir sentir que você tem a capacidade de conquistar os seus sonhos então são coisas super importantes se realmente eu mesma fiquei procurando quem poderia falar comigo sobre esse assunto porque eu não sei eu não posso explicar sobre isso então fico muito feliz que você esteja tocando aí um projeto que acho que vai dar super certo quando as pessoas falam comigo Elisa muitas vezes é tipo ah mas pô vou investir nesse projeto é muito difícil se eu não passar as pessoas já começam às vezes com medo né porque querendo ou não é realmente só começa se você estiver disposto a passar pelo caminho que realmente é difícil você tem que sentar a bunda na cadeira e estudar muito agora é um concurso pelas matérias que eu falei pelo fato de ter muitas línguas e tal você não aproveita muito essa matéria pra outros concursos não é como um concurso jurídico que você às vezes estuda uma matéria jurídica que você pode aplicar em vários concursos é muito específico mas você aplica muito na sua vida você nunca vai perder um estudo feito de três línguas de enfim cultura geral que você adquire estudando história política internacional economia então assim é um concurso que assim eu resolvi fazer muito porque eu gostava das matérias eu sabia que se por acaso desse errado eu não tinha plano B na época mas assim ia me ajudar muito como pessoa humana digamos assim saber desses temas que eu tive que estudar pro concurso exatamente a doutoração Brasil perguntou umas zilhões de vezes qual é a formação que precisa ter que eu não estou perguntando pra ele porque eu já perguntei isso lá no começo da live mas ele falou que pode ser qualquer formação qualquer graduação basta ter um diploma de ensino superior de qualquer área a maioria das pessoas na minha turma por exemplo dos 26 aprovados eram nove de direito e nove de relações internacionais então aí já vai 18 e aí tinha dois jornalistas um engenheiro aí tem normalmente um pingado de cada uma das outras áreas grande maioria de direito e relações internacionais eu não sei o que eu não sei o que Hugo como se diz em francês Eu compreendi, eu compreendi. Tu não parles mal, tu as um bom accent, tu parles bem, tu parles bem. Tu não sabe todo o vocabulário, mas tudo vai bem. Petit a petit, tu peux avançar. Obrigado, obrigado. E Hugo, eu te agradeço muito. Foi muito interessante. Foi muito interessante de poder entender um pouco melhor como se passa, como é a formação, como é a vida de um diplomate. E eu tenho certeza que meus colegas e meus amigos e meus alunos que são lá vão muito pemer esse encontro. E aí, galera, quando liga a tecla SAP, eu estou agradecendo ele, falando que foi muito legal, muito interessante saber mais sobre o mundo da diplomacia. Se vocês querem encontrar alguém que possa ajudar vocês a passar no CACD, procurem ele. Se vocês quiserem procurar alguém para aprender francês, é claro que vocês me procuram, sem a menor dúvida. Isso é uma coisa que eu ia falar, Elisa. Eu comecei a te seguir também, recentemente, por conta da nossa colaboração aqui, e adorei, assim, você viu as suas lives ontem, acho que você viu que eu entrei, né? Adorei o conteúdo, da forma como você passa, e tenho certeza que muita gente está aqui também porque me segue lá, porque quer o CACD, e às vezes muita gente me pergunta o que eu tenho que fazer, se recomenda algum professor de francês. Então, assim, seguir a Elisa e ver o conteúdo que ela posta aqui diariamente já é uma grande ajuda para os estudos de francês. então, parabéns pelo trabalho que você faz, que eu acho que é uma língua super importante, é uma língua super bonita, né? As pessoas gostam e querem aprender, e ter alguém que divulga ela como você divulga é muito legal. Super! Muito obrigada. E, galera, é isso aí. E eu consegui entender tudo que você falou em francês. Então, já é alguma coisa. Ah, é Cébillon, 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 bravo. É isso aí. Não deixem os sonhos de vocês para depois, porque depois a gente nunca sabe se vai ter. Então, se é ACD, se o seu objetivo é ser ACD, se é ACD na cabeça, se o seu objetivo é francês, o objetivo francês na cabeça, se o seu objetivo é viajar com tranquilidade, bora se preparar para viajar. Porque não dá para vocês deixarem para a hora que fizer a mala para aprender francês ou na hora que chegar lá na prova e falar francês. Tem que se antecipar um pouco. Espero que vocês tenham gostado e vão lá seguir o Hugo, que vocês vão gostar muito do conteúdo dele. E sigam a Elisa também. Quem não me explica, quem não já segue, né? Super. Merci beaucoup, Igor. Bisu. Obrigado pelo convite. Obrigado pela conversa. Foi maravilhosa. Muito obrigada. Bisu. Bisu. Au revoir. Eu tenho um último recado. 9h47 da noite. Eu ainda vou dar uma aula ao vivo de conversação. Então, galera, 9h47 com a Kimberly, que é uma ativadora, uma aluna minha. Então, não percam. Venham com a gente participar. 9h47 da noite. Bisu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.